Música Uma mulher de 43 anos acionou a polícia militar na noite desta quarta-feira informando que o seu convivente, um homem de 42 anos, estava muito alterado na casa onde o casal vive juntos. Quando a guarnição da PM chegou, a mulher estava na calçada em frente à residência, nervosa e chorando muito. A mulher relatou à polícia que constantemente o marido a acusa de traição e que já chegou até a ameaçá-la de morte. Ela disse ainda que certa vez o marido guardou um facão sob a cama do casal e que toda essa situação estava deixando amedrontada. Diante dos relatos da mulher, a guarnição da PM abordou o homem que estava no portão da casa. Foi realizada uma revista pessoal e nada ilícito foi encontrado com ele. No entanto, ao realizar a checagem dos dados do suspeito, a polícia localizou um mandado de prisão preventiva expedido contra ele pela comarca de Pires do Rio, no estado de Goiás, pelo crime de estelionato. A polícia cumpriu então o mandado de prisão, encaminhando o suspeito e vítima até a central de atendimento da polícia militar para a confecção do boletim de ocorrência. Lá, a mulher se arrependeu e disse que não gostaria de representar contra o companheiro. Mesmo assim, o homem permaneceu detido por conta do mandado de prisão que havia em aberto contra ele. O suspeito foi entregue à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências cabíveis.